Estudo 19 Dízimos e ofertas Deus é criador e mantenedor do universo De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter Tais como fidelidade e altruísmo Ele nos colocou como administradores de suas riquezas E numa sociedade singular Requer que lhe devolvamos 10% dos bens que deposita em nossas mãos Deixando a nosso encargo a administração sábia Judiciosa e fiel dos restantes 90% Como a Bíblia ensina Essa parceria nos rende eternos dividendos Hoje, quando muitos ouvem falar de religião Logo pensam em dinheiro Isto é até compreensível Considerando que muitas igrejas Se transformaram em verdadeiras empresas de exploração dos crentes Criou-se o que é chamada de Teologia da prosperidade Muitos líderes religiosos são gananciosos e exploradores Indo além dos ensinos de Jesus Os apelos são feitos visando uma troca Você dá tanto e receberá outro tanto Os apelos são muito veementes e a fim de manipular as pessoas Os líderes religiosos muitas vezes se expressam da seguinte maneira Você quer uma bênção de 50 reais ou uma bênção de 500 reais Mas por que não uma de 5 mil reais? Este tipo de atitude não tem nada a ver com o perfeito plano de Deus Quanto aos dízimos e as ofertas O estudo de hoje nos mostrará o que a Bíblia diz sobre esse assunto Deus expressou o seu amor por nós E nos deu o que havia de mais precioso no céu Seu único filho, Jesus João capítulo 3, verso 16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna João afirma Nisso se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado Seu filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele As bênçãos da Bíblia são classificadas de duas maneiras Bênçãos naturais e sobrenaturais As bênçãos naturais são sol, chuva, ar Estas são concedidas a todas as pessoas Quer sejam fiéis a Deus ou não As bênçãos sobrenaturais São intervenções de Deus na vida daqueles que lhe são fiéis O salmista pergunta Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmos 116, verso 12 Fomos criados por Deus e colocados nesse mundo Para sermos seus administradores Pois Ele é a fonte de tudo o que possuímos Lemos em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18 Não digas, pois, no teu coração A minha força e o poder do meu braço Me adquiriram essas riquezas Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas Deus tem direito sobre nós Porque Ele é o Criador, o Redentor E o Mantenedor do Universo e de nossa vida A Ele pertence o céu, a terra, os animais Todas as riquezas e até nosso corpo e nossa vida O Senhor diz Minha é a prata e meu é o ouro A Geu, capítulo 2, verso 8 Como um reconhecimento de sua soberania Ele reservou para si a décima parte de nossas rendas Levítico, capítulo 27, verso 30, afirma Também todas as dízimas da terra Tanto dos cereais do campo Como dos frutos das árvores São do Senhor Santas são ao Senhor A palavra dízimo significa a décima parte Ou 10% Nos tempos do Antigo Testamento Há o exemplo de pessoas que observavam A prática da devolução dos dízimos Abraão, Jacó e o povo hebreu Jesus também aprovou explicitamente Essa prática no Evangelho de Mateus 23, verso 23 Vimos que o percentual dos dízimos é 10% E foi estabelecido por Deus Qual é o ensino bíblico com relação às ofertas? Deuteronômio 12, verso 6, afirma A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos E os vossos dízimos E a oferta das vossas mãos As ofertas voluntárias Deuteronômio 16, verso 17 Complementa esse ensino Cada um oferecerá na proporção que possa dar Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus O dízimo tem o seu percentual determinado por Deus Enquanto que a porcentagem das ofertas É determinada por nós Como um pacto voluntário com o Senhor O que a Bíblia diz Sobre os que não são fiéis em relação Aos dízimos e as ofertas Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10 E diz Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e lhe dizeis Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais Vós a nação toda Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós Bênçãos sem medida Deus prometeu cuidar de nós Em todos os momentos E nos conceder bênçãos sem medida Davi declarou na sua velhice Fui moço e agora sou velho Porém, jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Salmo 37, verso 25 O sábio Salomão afirma Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Hoje é dia de colocar a Deus em primeiro lugar Ele diz Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as demais coisas Os serão acrescentadas Mateus, capítulo 6, verso 33 Aceite você também este desafio Fazei prova de mim Diz o Senhor Outros o fizeram E receberam grandes bênçãos Continue ouvindo a voz de Deus E seja sempre fiel Naquilo que a Deus pertence E lhe confiou Você acabou de ouvir mais um tema da série Ouvindo a voz de Deus No site www.biblionline.net Você poderá solicitar o curso bíblico completo Será um prazer atendê-lo Seus amigos Adventistas do Sétimo Dia Ouvindo a voz de Deus